Pensou em gráfica rápida? Pensou em PostNet? Aqui você já garante o seu presente personalizado. Já aproveita que é dia dos pais e já leva o seu. E aqui você encontra também as remessas postais. Se você deixar alguma encomenda para qualquer lugar do mundo, eles enviam por aqui, através do FedEx, DHL e até os Correios. PostNet, o seu escritório virtual do Vale do Paraíba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho